Ai amici, 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 amici Amarantini Amarantini Que terra bonita que é Amarante Que terra linda Linda, linda Que é que foi agora Ah, sim Se não tivesse aqui esta autoridade eminente em botões de... destas coisas, agora havia de ser bonito Isto agora ia parar a... sabe-se lá o quê? Antes de eu ter o meu Batagai do ano passado e peço desculpa falar muito disso, mas realmente foi uma coisa muito marcante e que fez com que quase não estivesse aqui nunca mais eu tinha saído um CD oito dias antes, se imaginem e em que eu... parece... esta canção, o tenho que a cantar porque realmente, primeiro é muito bonita e tenho muito gosto de trazê-la aqui e depois é quase pré-monitória o refrão desta canção parece mesmo adivinhar tudo não me tirem a luz, não me tirem a luz não me tirem a luz não me... não me... não me tirem o meu sol, como disse e... aliás, está a correr bem, está a perceber-se tudo o que eu estou a dizer, não é? graças a... estes senhores que aqui estão muito obrigado ao som foi difícil é sempre difícil é sempre difícil porque o som que nós fazemos nós trazemos... atenção, também nunca se deixem enganar por aquela coisa do playback não sei o quê nós estamos a fazer música e temos muito gosto em estar aqui a fazer música neste momento é muito, muito importante isso outro edifício o que nós fazemos assim... é muito importante é muito importante é muito importante É preciso outro edifício, outro manual Noutro porto, noutra graça, noutro encanto Noutro lugar mais doce, morno e quente Outra forma de ser mais conseguida Onde a vida se alimente, noutro espanto E o fundo da manhã, seja a avenida É preciso que a voz da melodia Seja muito mais que um deslumbramento Seja a busca concertante nos perdão E sabermos merecer esse momento E sabermos inventar outra verdade E sabermos fabricar todo esse assombro E amanhecermos finalmente Essa cidade É difícil compor essa melodia Se não plantarmos com cuidado esse jardim Atira o véu por terra e agarra o sol Todos os dias que amanhecem são bobento Todos os dias que ainda o pé são recobento Todos os dias que existem serão vazios É difícil compor esta melodia Se não plantarmos com cuidado esse jardim Atira o véu por terra e agarra o sol Todos os dias que amanhecermos Todos os dias que amanhecem são coberto Todos os dias que ainda o pé são recobento Todos os dias que existem serão vazios E é preciso que esta melodia Pois faça rir e chorar ao mesmo tempo Pois se isso não acontecer como devia É porque não sabemos construir É porque não sabemos construir Outro tempo, outro sentido bem mais profundo É porque não sabemos destruir Todos os cês e talvez quem dá no voo É difícil compor esta melodia Se não plantarmos com cuidado este jardim Atira o véu por terra e agarra o sol Todos os dias que amanhecem são boba Todos os dias que ainda o pé são recobento Todos os dias que existem serão assim Ai, amigos, amigas, eu vou dizer-vos um poema Um poema aí à frente, talvez Este é um poema que está gravado num DVD que fiz Num Rivali há dois anos E que está escrito num livro que fiz também já há bastante tempo Acho que foi em 1980 e muito, 1989 Mas foram 90 anos, 90 A princípio dos anos 90 que se começou a falar Que a Europa estava a trabalhar Para fazer a nova constituição do novo país Estados Unidos da Europa E quando eu li aquilo no jornal Que já estavam, portanto, a preparar a nova constituição do futuro país Não sei se daqui a 30, se daqui a 100 anos Mas já estão a trabalhar nessa constituição Ou começaram Eventualmente terão interrompido Eu cheguei ao papel Que é onde descarrega as fúrias E escrevi este poema É só poema O qual vou aqui trazer-vos Hoje Nunca o disse em Amarante E que se chama exatamente Estados Unidos da Europa Um poema que já tem, portanto, 20 anos Quase Quando a Europa existir E o velho escudo das esquinas for apenas uma saudade Nesse dia Eu hei de subir ao castelo de Penedono E gritar uma saúde ao tempo de nunca vir Mas ao tempo de lembrar Hei de ir ao Restelo Contar histórias de marinheiros Falar aos jovens De Alcácer De Gonçalo Mendes da Maia De Jeromenha Évora Monte Alge Barrota Atuleiros Hei de subir aos penhascos Às torres de Maria Alva A homenagem De São Jorge De Belvir De Guimarães E recordar outra vida Outro país que já houve De gente dada à bravura E que ao sul foi criando espaços Na conquista da planura Gente com alma e com espada E artes de marear E hei de ficar cansado Mas hei de ficar saciado Nesse espaço fabuloso Recriado do passado Num sonho particular Esquecido da tal verdade Corrido já há trinta ou cem anos Estados Unidos da Europa País novo E florescente Tal me orgulha e me transcende Ah, mas nunca me arrependo De ter feito Alcácerquibir Ou a Batalha do Salado Com o estandarte entre dentes Nesse dia Em Mirandum Cantarei ao desafio Navegarei pelo Douro Até ao fim desse rio Onde brindarei com Porto E perdido na montanha Beberei águas da fonte Da pátria de Portugal E serei europeu Sim, serei até mundial Mas primeiro Vai-me à lheira do fumeiro De Mirandela Moreia frita Em Sars Cozido milhão Na panela E as amajos de São Jorge E as bananas da madeira E os verdes do velho vinho E os cavalos do meu ribatejo Mais as camisas de linho E o canto do alentejo E este mar O frente a Lisboa Onde a rala é marinheira Canta ao fado Cacilheiro E atraca corpo e navio Em romances de inventar Levem a fama A bandeira Levem o nome e o preito Quem vai mandar no meu peito Vai ser o nome Esquecido de um velho país Ao canto desse novo espaço unido Onde tudo, campo e praia Ao falar-nos do passado Vai falar-nos de um futuro Outra vez por restaurar Portugal Era o seu nome Crianças Desse reinado Aprendam A se ultrar Existiu Na sua língua Nos seus artistas e heróis Nos pensadores E no mar Já foi um país inteiro De palavras e aventura E se então Nesse lameiro de Babel No linguajar Nos obrigarem ao sonho Embalado na censura Empacutado e vulgar Que me sobra esta loucura De ir para a rua Gritar Nesta língua de Camões Pelo tempo que há de vir No país que não morreu No país que há de voltar Aplausos 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 Acho que a seguir este poema Só pode ser esta canção Somos todos a cantá-la Somos todos a cantá-la Já aqui lembrei O meu velho companheiro Zeca Afonso Como se fosse vivo Porque está vivo entre nós E agora vou recordar também O velho companheiro Adriano Reveira Oliveira No tema de António Portugal E de Geraldo Allegro Outra vez Desculpa lá Suzana Nós gostamos de de ouvir Aplausos 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 Pergunto ao vento que passa Notícias do meu país E o vento cala a desgraça E o vento nada me diz E o vento cala a desgraça E o vento nada me diz Parece que estamos em frente à Sé Velha, em Coimbra, a cantar isto Há 40 anos, à espera da liberdade Mas há sempre uma candela Dentro da própria desgraça Há sempre alguém que semeia Canções ao vento que passa Todos Há sempre alguém que semeia Canções ao vento que passa Mesmo Na noite mais triste E em tempo de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Somos todos Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que diz não Api Imperio não, desculpem... Madeirense, Madeirense, da Escola de Bando Luís da Madeira Ana Alves. Eu gostava muito, acho que é a prenda mais maravilhosa que alguém pode ter no seu dia de anos, a ter nascido a 25 de Abril, e realmente o Manel nasceu a 25 de Abril. E é curiosíssimo, porque muitas vezes, claro, está sempre a trabalhar o homem que fez esta canção, que para mim é só a canção mais bonita do século XX. Aquilo que vou cantar a seguir, estou tramado, porque é impossível fazer uma canção mais bonita do que esta canção. Para mim, em língua portuguesa, é a canção realmente mais bonita do século XX. Cantámos-la ainda não há oito dias, há cinco ou seis dias, juntos. E é de um homem extremamente modesto que editou o primeiro, dois homens, aliás, muito modestos. O primeiro editou o seu livro de poesia com um pseudónimo, porque a mulher era professora de portuguesa, ela era professora de fisico-química, e chegou ao caso e disse, Pai Bernardo, eu encontrei aqui este. Um alfarelista, é mentira, eram os poemas dele. Apenas se gostas disto, isto é muito bom. Quem é? Onde é que compraste? António Gedeão. António Gedeão, quem é António? Pai, António Gedeão sou eu, filho, era para saber a tua opinião. E só aos 50 anos é que teve coragem, praticamente, de editar o primeiro livro. Foi um enorme poeta de língua portuguesa, sobretudo muito bem musicado por este grande amigo. O talco nasceu a 25 de abril e já que homenageei o Zeca e homenageei o Adriano. Ou relembrei, porque são tantos, a canção realmente foi uma arma. Peço, reivindico para a canção e para todos os autores que ajudaram a lutar pela liberdade. Essa memória, esse direito e essa honra, realmente a canção foi uma arma para conquistar a liberdade. Manuel Freire, autor da música. E é, para mim, reputo a música mais bonita que se fez no século XX na língua portuguesa. Nós vamos ouvir, vamos lembrá-la. Eles não sabem que o sol é uma constante de vida, tão concreta e definida, como outra coisa qualquer. Como esta pedra cinzenta, em que me santo e descanso, como este riveiro manso, em serenos sobressaltos. Como estas, pinheiros altos, que em verdinheiros se agitam, como estas águas que gritam, em bebadeiras de azul. As pedra cinzenta, em que me santo e descanso, como estas águas que me santo e descanso, é um bocinho para a vida. Tudo, que eu fosse através de tudo, num perpente movimento, eles não sabem que sou, até na cor a pincel, mas o fusto capitão, arco em uma chuva vitral, tirá-lo de catedral, contraponto sinfonia, máscara grega magia, guerra torta de alquimista, para todo o mundo distante, a rosa dos ventos, infante, caravana que nem triste, que acabo deu a esperança, ouro, canela, marfim, florante, espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, Passarão a voadora, para rãs locomotiva, barco de provestiva, alto forno geradora, cisão do álcool, Rarar, ultrassom, televisão, desembarquem foguetão, na superfície rural, Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, O mundo pula e avança, como bola colorida, somos todos, entre as mãos de uma criança. Entre as mãos de uma criança. Entre as mãos de uma criança.